E que tal um presentão pro papai? Um celular de presente no dia dos pais. Com certeza ele vai gostar, hein? Agora se você tá podendo um pouquinho mais um celular com linha, vai muito bem, né Soraya? Nossa, e aqui na Challenger é de aborar somente os 600 reais, tá? Uma linha celular Telesp de brinde, você ainda ganha um aparelho PT. E quer melhor? Duas vezes sem juros. Olha só, então um presentão pro papai tá aqui na Challenger Celulares. Vamos conferir preço de aparelho agora, tá? Aparelho pra linha digital UltraTax 750 da Motorola com certificado de seguro e tudo, hein? Exato, tá? Garante a Motorola Brasil, 589 reais em 3x sem juros. Debora, toda a linha Motorola, tá? Ou ainda em 6 sem entrada. Então tá fácil, fácil pra comprar, né, gente? O Ericsson, que modelo é aquele? É o 318VI, somente 460 reais em 2x sem juros. 2x sem juros, um preço bom de promoção também. O Nokia 2160. Também é um outro digital, 480 reais em 2x sem acréscimo. Olha só que beleza de promoção. Tem acessórios também, você quer comprar um acessório também pro papai? Vem pra Challenger que você vai fazer um grande negócio. O Stataq, o 6500, que tem o Vibracol. Preço na promoção com certificado de seguro também, em 3? Em 3x sem juros, apenas 580 reais. Pode dividir em 3, não tem acréscimo. É o preço de promoção que você vai pagar na Challenger. Em toda a linha Motorola, 3 sem juros. Demais aparelhos em 2 sem acréscimo. E se você quiser uma linha convencional, a gente sai do aluguel, eu te faço em 12 vezes com ou sem entrada. E os valores, ó, Débora, desse tamanhinho, ó. Então ligue pra cá ou venha rapidinho, hein? Challenger, segunda, sexta, das 8h30, 19h, sábado, domingo, das 9h30, 17h30. O Alô F, Grim 1690, Vila Mariana, telefone, Soraya. 572 0577 ou 5084 3983. Prontou aí? Challenger. Corra.